Olá pessoal, que legal! Olha, acompanha esse vídeo, tá incrível, incrível, incrível! Você vai me ver aqui aplicando a reflexologia podal, dando uma dica fantástica pra você, pra você poder se divulgar, divulgar o seu trabalho, pra você também aprender cada vez mais. E a dica especial aqui pra você fazer atendimento em voluntariado. Fazendo atendimento em voluntariado, você se capacita cada vez mais e aproxima cada vez mais os clientes até você. Vou soltar o vídeo aqui e a gente vai parando, comentando o que eu tô fazendo aqui nesse atendimento prático. Vamos seguir em frente aqui pra você saber tudo aquilo que a gente vem fazendo neste vídeo. Vamos lá! Hoje eu tô aqui no Centro Olístico Players, aqui em Sorocaba. É uma casa onde eu tenho um carinho muito especial e aqui eu venho toda quinta-feira à tarde fazendo atendimentos voluntários. E hoje eu tô aqui, eu vou fazer algumas manobras aqui e acompanhem a gente aí, tá bom? Fiquem com a gente. A intenção aqui é mostrar o trabalho, como que se faz. Eu vou virar já a imagem para o pé da cliente, tá? Isso! A intenção é mostrar a massagem, como a gente faz a massagem nas clientes e como você também pode usar do atendimento voluntário, né? Fazer voluntariado pra você se capacitar cada vez mais e conquistar mais clientes, né? A intenção no voluntariado não é conquistar clientes, é sim você se capacitar mais, criar mais experiência. Mas eu, como eu tenho um carinho especial pela casa aqui, eu venho toda quinta-feira, eu venho entregar o meu tempo para a casa. Aqui nós temos uma cliente, já tá com o pezinho dela aqui, a gente vai preservar a imagem dela e eu vou fazer massagem nos pezinhos dela. Bom, então a gente vai primeiro, a gente faz uma higienização no pé, primeiro a gente faz uma massagem no pé direito, né? Eu uso um leicinho, leicinho umedecido, né? Que a gente tem fácil nos mercados pra comprar, faz uma higienização no pé, pra ver que o pezinho dela tá limpinho e tal, é só pra dar uma ajeitadinha, tá? Limpando o pé direito aqui, isso, o pezinho direito já tá limpinho, vê que o lencinho nem sujo sai, a gente faz uma higienização no vãozinho dos dedos, depois vem aqui no outro vãozinho dos dedos, né? O outro vãozinho dos dedos aqui, o outro vãozinho dos dedos aqui, tá bem? Ótimo, tá vendo? Hoje eu tô fazendo uma demonstração aqui, numa cliente que, às vezes a cliente não quer se mostrar, né? Então a gente tá mostrando só o pé da cliente, tô preservando a imagem dela e aí a gente faz a massagem. Então o primeiro pé, o pé direito eu já higienizei, a gente pega o vencinho e vamos aqui higienizar o pé esquerdo, eu pego o vencinho limpinho do saquinho, né? Do pacotinho, venços umedecidos. Eu vou higienizar agora o pé esquerdo. Pessoal, perceberam que eu finalizei a higienização do pé direito e pra fazer a higienização do pé esquerdo é necessário que a gente pegue um novo lenço. Embora vocês viram que o lencinho do pé direito saiu limpinho, mas a gente não deve usar o mesmo lenço pra higienizar o outro pé, ok? Então lembra, um lencinho pra cada pé. Então fazer a massagem pra você treinar e doar o seu tempo, procure na sua cidade uma entidade, uma casa de caridade, né? Aí você vai lá e entrega o seu tempo. Então, esta é a dica de ouro deste vídeo. Este vídeo de vocês hoje, vocês estão aprendendo me vendo no campo de batalha, me vendo aplicar a reflexologia podal, mas o mais importante, além de tudo neste vídeo, é mostrar pra vocês que existem muitas pessoas que você pode fazer a massagem. Você quer fazer a massagem, quer treinar a reflexologia, e você não encontra pessoas, né? Pra você dar cortesia, pra você aplicar, pra você aprender cada vez mais. Então, a sugestão que eu dou pra vocês é de você procurar na sua cidade, né? Casas de caridade, a igreja que você frequenta, o templo que você frequenta, enfim, aí você vai lá e oferece para a casa lá o seu trabalho. Você dispõe um determinado tempo. No caso, como eu comentei aqui, toda quinta-feira, das duas da tarde às cinco da tarde, eu estou 100% disponível para esta casa aqui em Sorocaba, em que eu entrego o meu tempo para as pessoas que frequentam a casa, ok? Você entrega o seu tempo e, ao mesmo tempo, também você treina, principalmente vocês aí, novos alunos, novas alunas, né? que querem treinar bastante, para adquirir bastante experiência, certamente na sua cidade tem uma casa aí, uma igreja, enfim, qualquer lugar que você for procurar, você vai ter as portas abertas, tá bom? Aqui a gente vai fazer uma dobrazinha assim, higienizar o vãozinho dos dedos aqui, tá? Pronto, 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 pronto. Pésinho higienizado, tá vendo que o lencinho sai limpinho? Tá vendo? Então, o lenço tá limpinho, o pezinho do cliente tá limpinho, eventualmente, se o pé do cliente tá um pouco sujo, né? Que andou descalço, descalço não, de repente a cliente vem de chinelo, né? Uma sandália aberta, e aí o pé realmente pode ter alguma sujeira, alguma coisa que traz a rua, né? Mas a gente observa aqui, que a cliente tá com o pezinho extremamente limpinho, mas é interessante que você faça essa higienização do pé da sua cliente, ou do seu cliente, para que você possa fazer aí um trabalho bem feito, né? E seguindo aquilo que eu ensino para você, dentro do nosso método simples, prático e objetivo. Pronto, agora que vai partir efetivamente para fazer a massagem. Creme na mão, né? Você pega um creme de boa qualidade. Qual creme, professor? Qualquer creme, desde que seja um creme específico para massagem. Ó, esta dica agora, preste bastante atenção, que este momento aqui da terapia, tudo é importante, mas este momento é crucial, nesse momento da massagem. Lembrando que no dia que eu fiz a gravação desse vídeo, aqui em Sorocaba estava frio, né? Um dia frio, início de inverno, e a minha mão estava gelada. Por quê? Porque tá frio. Então, se tá frio, eu não posso tocar o pé do cliente com as minhas mãos geladas. Então, o que eu fiz aí? Eu misturei, né? Eu aqueci a minha mão, aqueci o creme, antes de tocar o pé do cliente. Observe isso, que isso faz uma diferença gigantesca nos resultados, e a percepção do cliente, no carinho e na atenção que você está entregando para ele ou para ela. Lembrando que tudo isso você aprende dentro do meu curso, com muito mais detalhe, com muito mais atenção, com muito mais detalhezinhos. Dentro do curso, você aprende tudo isso e muito mais. Vamos em frente. Aquece o creme na mão. Hoje eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Tá frio, né? Procurar aquecer bem a mão. Ver a temperatura do pé do cliente. Minha mão ainda tá um pouquinho gelada. Aquece mais a mão, pra não dar choque térmico no pé do cliente. Minha mão já tá aquecida. Agora já percebi que... Percebendo o que eu fiz aí, eu aqueci o creme na minha mão. Eu percebi que minha mão esquentou. Na hora que eu fui fazer o primeiro toque do pé do cliente, eu ainda senti uma diferença térmica. Eu ainda senti que o pé do cliente estava mais quente que a minha mão. Se eu continuo ali, eu vou causar um choque térmico, um desconforto pro cliente. O que eu fiz? Continuei aquecendo a minha mão, o creme, até que ela atingisse uma temperatura semelhante, né? Ou que pelo menos a minha mão ficasse mais aquecida que o próprio pé do cliente. Assim eu vou entregar um conforto mais pro cliente. E o cliente vai começar a perceber que você está ligado nele, que você está ligado nela. O cliente está mais frio do que a minha mão. Então não está tendo choque térmico pra ela, tá? Por certo, já deve estar um pouquinho mais confortável pra ela. Então a gente distribui o creme no pezinho. Pé direito aqui. Pronto, pronto, pronto. Isso. Então aqui é um atendimento que a gente faz aqui. É... 20 minutos de atendimento. Eu vou fazer 10 minutos em cada pé, tá? Detalhe extremamente importante. Perceberam o que eu falei? Eu vou fazer 20 minutos de atendimento. Ou seja, 10 minutos em cada pé. A intenção é fazer 10 minutos no pé direito, 10 minutos no pé direito e 10 minutos no pé esquerdo. Porque no atendimento, no voluntariado, a gente procura fazer um tempo mais enxuto para que a gente possa, naquele dia, nesse momento que eu estava aí na instituição, aplicar em mais pessoas. Eu consigo dessa forma praticar. Eu consigo dessa forma ajudar mais pessoas. E consigo dessa forma atender efetivamente muito mais pessoas durante o dia. Porque como é voluntariado, o tempo da massagem é mais curto do que o tempo de atendimento que você vai fazer aí no seu espaço terapêutico. Primeiro momento, já distribuiu o creme no pé dela. O pé está todo lisinho. Parti para fazer o aquecimento. Gira anti-horário. Gira. Isso. É interessante esse movimento que eu estou fazendo no pezinho da cliente. Gira para lá, gira para cá, rotacionar para cá, rotacionar para lá. Por quê? O aquecimento da massagem é extremamente importante também. Você já vai interagindo um pouco mais com a cliente, já vai conversando um pouquinho mais. O cliente já vai se soltando até que realmente o pé do cliente ali, as articulações estejam um pouquinho mais aquecidas. A cliente já esteja um pouquinho mais confiante em você para que você possa entregar o melhor trabalho de reflexologia. Lembrando que todos esses detalhes, nos pormenores, você encontra nos nossos cursos. Ante-horário. Ante-horário. Gira-horário. Ante-horário. Gira-horário. Pontinho dos dedos. Ante-horário. Horário. Ante-horário. Horário. Ante-horário. Horário. Ante-horário. Horário. Ante-horário. Horário. Beleza? Deixa eu só fazer uma... É muito importante eu falar isso para vocês. Perceba que eu faço anti-horário, depois eu faço horário. Por quê, professor? Porque o nosso sistema de rotação, nós giramos, né? Nossos chakras, nossos centros de força, eles giram no sentido horário. Então, eu faço anti-horário para dar uma aquecida e devolvo no sentido horário, que é o nosso sentido natural de rotação. Mas, professor, no sistema energético, o senhor vai falar sobre isso? Sim. Nos nossos cursos, você não aprende só, né? Só a reflexologia. Você também aprende coisas a mais, coisas extremamente importantes. Por quê? Porque você aprende em nossos cursos a trabalhar o seu cliente de forma integral. Não é uma questão pontual de você trabalhar o seu cliente de forma ali pontual naquela queixa que ele trouxe. Se você entende, se você compreende tudo aquilo que a gente está entregando dentro do curso, você trabalha efetivamente de forma integral o seu cliente. E se eu trabalho o cliente de forma integral, obviamente, de forma integral, ele vai melhorar. Porque as dores que o cliente sente, dor física que ele sente, a dor emocional que ele sente, ele vai, você vai conseguir, de fato, entregar o melhor resultado para o seu cliente. Vamos partir agora para o meu seja, o plexo solar. Aqui onde eu pego aqui embaixo, vou apertar aqui, agora vou procurar comunicar um pouco com a cliente, ver se está doendo. Está doendo aqui? Não. Está confortável? Não. Está bem? Um pouquinho. Isso. Então, o quanto a gente aperta? A gente aperta para dar uma leve dorzinha no ponto, porque a gente está estimulando o plexo solar para ele harmonizar. Tudo bem aqui? Uhum. Nossa cliente é Deolinda, não é Deolinda? Deolinda. Isso. Maravilha esse tratamento. É? Maravilha. Legal. Se quiser falar um pouquinho com o pessoal, o pessoal está te ouvindo. O pessoal, vocês que têm vontade de fazer caridade, aprendam e dá um pouco mais de vocês, doem um pouco mais de vocês, porque esse trabalho é ótimo, maravilhoso. Isso. Melhora todo o nosso organismo. Isso, que bom. Agora esse ponto aqui é o... Todas as nossas células. Que legal. É, aí sempre dói um pouco. É. Aqui, pessoal, aqui é o timo. É. O timo. O timo é um ponto que eu chamo, eu dou apelido nele, de onde o sapo fica enroscado. O timo, onde eu nasci, é todo o meio do seio, né? É. Tem muito sapo enroscado, Deolinda. Sim. Então aqui a gente trabalha um pouquinho, não trabalha muito, né? Aliviando. É. Porque ele é... É melhorando todo o estado em geral, né? É. Porque o timo mexe muito com a parte emocional do cliente. Sim. Então, vai devagar para não estimular demais, senão você desarmoniza o cliente, tá bom? Pessoal, olha só como é que eu estou massageando o pé da cliente. Eu não estou massageando com a ponta do dedo, eu não estou colocando a ponta do dedo no cliente, estou massageando o cliente com esta parte aqui do meu dedo, tá vendo? Observe. Ah, professor, eu posso massagear o cliente com esta parte aqui do dedo? Lógico que você pode. Aliás, você pode massagear o pé do seu cliente com qualquer parte da sua mão. Esta parte do dedo, fazendo este movimento, é muito interessante. Acompanhe lá. Terminando o timo, a gente vai trabalhar os pontinhos dos dedos, que é a alta da cabeça. Massageia a pontinha do dedão. O dedo. Isso. Está doendo, Deolinda? Não. Não. Pronto. Vai fazer o dedão? Perceba que a todo momento, é o momento agora de interação com o cliente. Conversa, interação. Eu vou fazendo a massagem nos pontos e vou perguntando para o cliente, dói, não dói, dói, não dói. Por quê? Porque onde dói é um ponto que a gente encontra desequilíbrio energético. Aí, à medida que a gente vai avançando, o cliente vai melhorando, só que não pode doer demais. Se doer demais, você tem que diminuir o nível de pressão que você está apertando no dedo do seu cliente ou na parte do pé que você está fazendo a massagem para que não haja um desconforto. A dorzinha é importante porque você encontrou um ponto de desequilíbrio, mas não pode apertar demais. Faz outro dedo. Tem para o outro dedo. Não, não estou eu, não. Isso. Outro dedo. E o dedinho, a pontinha do dedinho. Você segura o pé com a outra mão e faz o apoio. Aqui debaixo do dedinho agora era do ouvido, sinos e nariz. Dói, deu, linda? Não dói, não. O outro dedo também, área do ouvido, sinos e nariz. Dói, deu, linda? Dá para sentir, tá? Está vendo, pessoal? Para sentir um pouquinho. Dá para sentir um pouco. Assim dói? É, pouca coisa. Então, onde ela falou que dói, eu vou dar um leve estímulo. Tem que ser um estímulo leve que não fique torturando o cliente. Pouca coisa. Pouca coisa. Está sentindo aliviar? Não, não. Já aliviou um pouquinho? Pior também. Isso. Vamos seguir em frente. Agora, os outros dois dedos aqui é a área dos olhos. Pega aqui embaixo. Não, não. Tudo bem? Tudo bem. Isso. Onde está bem, a gente passa e segue em frente. Aqui debaixo desse dedo também aos olhos. Tudo bem, Dior Linda? Tudo bem. Ótimo. Eu queria que vocês observassem que eu apoio um dedo atrás, né? Eu apoio um dedo atrás e faço a pressão. Ou eu posso pegar com a outra mão e apoiar o dedo atrás. Ou com a própria mão eu faço um apoio e faço a massagem no ponto que eu quero. É muito prático, é muito fácil. Lembrando que todos esses detalhes estão em nossos cursos. O dedão, tem toda a digital do dedão. Quando você pega o dedão assim, você está pegando na sua fronte. Assim é a sua testa. Toda a sua fronte. Você está doendo a testa, né? Cabeça. Essa região aqui, ó. Ajuda bastante. Segura atrás e apoia. Doendo, Dior Linda? Não. Isso. Toda a digital do dedão a gente massageia. Ó. Com a ponta do seu dedo. Lembra a unha. A unha nossa tem que estar bem curtinha para você fazer a massagem. Não pode apertar com a unha o dedo. Viu que eu mostrei a ponta das minhas dos meus dedos. Deixa eu mostrar que vem para você aqui, ó. Do jeito que eu fiz lá. Está vendo? Minhas unhas curtinhas e tal. É extremamente que nós, reflexoterapeutas, mantenhamos as nossas unhas bem curtinhas, sabe? Curtinha para você não ferir o pé do seu cliente. Tudo bem? Tudo bem. Essa cor é doendo, né? Isso. Agora aqui a gargantinha do dedão. Olha, o dedão tem uma gargantinha. Na gargantinha do dedão é a nossa garganta. Olha que legal. É. A gargantinha do dedão é a nossa garganta. Então tem a tireoide, para a tireoide, tem a amígdala. Nossa, que bacana. E aqui em cima do dedão, tudo aqui em cima do dedão, né? Também é parte da tireoide, para a tireoide. Então faz tudo. Tudo bem? Jóias. Fizemos todos os dedos. Vamos descer na área plantar do pé. Vocês perceberam uma coisa? Que é tudo muito simples, né? É tudo muito prático, é tudo muito objetivo. Eu procuro fazer a reflexologia no cliente ou na cliente. Eu procuro ensinar vocês a fazer a massagem do jeito que eu faço. É simples, é prático, é objetivo. É assim que a gente faz nos clientes e é assim que vocês aprendem nos cursos. Essa região aqui debaixo dos dedos é a área do pulmão. Aqui assim, a área do pulmão, sistema respiratório. Dói de olinda? Nada, não. Legal. Tá bom a massagem? Ótimo. Tá gostando? Muito. Isso. Tá relaxando? Maravilha, relaxou muito. Que bom. Debaixo aqui do... Vocês viram que você vai... Dica extra para vocês aqui. Você já começou a fazer a terapia, tal, o cliente está interagindo com você, é importante você já ir fazendo algumas pequenas perguntinhas assim, perguntar se o cliente está gostando, se ele está, né, se está interagindo. Obviamente, eu sei que o cliente está gostando, mas é importante nessa interação terapêutica, nessa conversa terapêutica, você fazer uma leve pergunta, está tudo bem? Você está gostando? Como que está? Aí o cliente começa a entregar respostas para você que essas respostas vão refletir no final aquilo que o cliente veio buscar na terapia, que é o alívio da dor física, emocional, que ele tenha vindo buscar com você. Então, nós temos o coração. Ó, massageia aqui o coração. Ai. Tá? Isso. Agora vamos continuar descendo. Descendo aqui, ó, aqui a área do estômago. Ó, tubo digestivo, comeu, já que a boca está aqui, a garganta está aqui, você comeu, a comida vem, vai descendo e para no estômago. Ah. Tá? Aí depois do estômago, ela distribui, né, pelo sistema. Que estômago. Dói de olhida? Não, não. Não, não. Tá. Um pouquinho para dentro aqui, a suprarenal, um pouquinho mais para dentro aqui, o rim. aqui embaixo, nesse outro dedo meu aqui, ó, é a bexiga. Então, do rim, tem um caninho, que é o ureter, que leva o xixi até a bexiga. Então, de novo, rim, ureter, bexiga. Mais uma vez, rim, ureter, bexiga. Muito legal. Pronto. Desse lado aqui, nós temos o fígado, tá? Hum. O fígado só tem no pé direito, tá bom? Sim. Dói aqui, linda? Não. Tá tranquilo? Tranquilo. Só fazer uma paradinha aqui, ó, nesse ponto aí, ó, o fígado. Como eu comentei, o fígado só tem no pé direito, fígado só tem no pé direito, né? Fica bem atento com essas questões, fígado só tem no pé direito. Então, muitos dos nossos clientes, quando a gente pega neste ponto do fígado, né, a nossa cliente, ela não sentiu uma dor no fígado, mas muitos clientes você vai pegar neste ponto e o cliente vai sentir um acertador. A minha cliente que eu estou atendendo, que eu atendi neste atendimento, foi o segundo atendimento que eu faço na instituição. Detalhe pra vocês, quando vocês forem na casa, que você for trabalhar na instituição, fazer o seu voluntariado, é, adote o seguinte método, o seguinte critério que você vai atender a pessoa ou cliente por três sessões. Ou seja, esta cliente eu atendi na semana passada, atendi ela hoje e na próxima semana, que eu vou toda quinta-feira, na próxima semana eu vou e faço o terceiro atendimento. Fazendo esse terceiro atendimento, eu, é, libero esta cliente, aí, a minha agenda nesta instituição, o horário dela acaba sendo liberado para atender uma outra pessoa. Assim, desta forma, a gente democratiza o nosso trabalho para que mais pessoas possam passar pela terapia. Porque se a gente não faz assim, se eu vou toda semana atender a mesma pessoa, porque, obviamente, ela vai querer toda semana a massagem, eu acabo não atendendo outras pessoas. Então, para fazer um tratamento, que eu acredito que com três sessões já dá para a gente colher um resultado incrível. Então, primeira sessão, na semana passada, eu fiz o ponto aí do fígado, ela sentiu dor, um sinto um leve desconforto. Nesta sessão que eu fiz, elas, vocês já viram que ela não sentiu dor no fígado, quer dizer que a harmonia, o sistema dela já está entrando no processo de harmonização. Então, seguindo em frente aí, e depois, na próxima semana, quando eu for fazer a última sessão para esta cliente, certamente, ela já vai estar muito melhor. E aí, lá na outra semana, ela não vem mais comigo. Por quê? Porque este horário que estava determinado aí, já vai uma outra pessoa ocupar. Então, como eu comentei, dessa forma, a gente vai mudando as pessoas e dando oportunidade para a casa, né, ajudar também outras pessoas para receber a massagem. Beleza, vamos seguir em frente. A parte branquinha do pé, a parte cava do pé é o intestino. O miolinho aqui, bem no meinho, é o intestino delgado. Sim. Bolinha, depois outra bolinha que sente do horário. Intestino delgado. Isso aqui ajuda bastante no intestino preguiçoso, tá? E aqui é a parede desse sistema aqui, o intestino grosso. Ó, e joga fora. Sobe, vira, desce, joga fora. Percebe esse movimento que eu faço na área do intestino? Sempre, vocês viram, sempre quando eu faço movimento de bolinha, sempre eu faço movimento de bolinha no sentido anti-horário e depois eu devolvo um movimento de bolinha no sentido horário. Que é importante porque como eu já comentei lá no começo, o nosso sistema, nosso sistema energético, vibracional, trabalha no sentido horário. Se eu faço movimento anti-horário e deixo no sentido anti-horário, eu bagunço ainda mais o cliente. E nessa parte agora da massagem, eu estou fazendo o intestino grosso, fazendo o movimento que as fezes acabam fazendo para depois ir para o reto e aí você evacuar. Então, esse movimento é extremamente importante, extremamente útil para a liberação do intestino e aquela questão do intestino preguiçoso. Olha, sobe, vira, desce, joga fora. Isso faz o intestino funcionar, tá bom? Interessante. Agora, colocar um pouquinho mais de creme na minha mão. como está frio, a pele tem a tendência de secar mais rápido, aquece a mão de novo para não deixar o apitérmico no pé do cliente. Não está muito gelado. Isso. É porque eu estou aquecendo, se eu colocar a minha mão gelada no seu pé, você vai pular. Tá, tá, tá. Isso, ó. Realmente, está bem barulhinho. É, então tem que trazer conforto para o cliente. Tudo bem? Então agora nós vamos fazer de novo, mais uma vez, eu reforcei com a cliente que eu estou levando o conforto para ela e ela vai entendendo isso. E ela entendendo isso, ela percebe mais uma vez que eu, como seu terapeuta no momento, estou querendo entregar o melhor resultado para ela. É assim que eu faço esse detalhe, essa conversa, falando baixinho com o cliente, de uma forma pausada, sem ficar fazendo perguntas, 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 isso traz para o cliente um alívio, traz uma sensação de bem-estar muito grande. As laterais do pé, a lateral aqui interna é a área da coluna, aqui no dedão, aqui em cima, essa região aqui atrás da cabeça, bem atrás da cabeça, essa região aqui atrás do peito, quando for fazer no pé esquerdo, vocês veem melhor. Essa região aqui já é a área lombar, a área lombar. Dá para sentir aqui em cima. É? Dá para sentir. Ah, está vendo como está mexendo? Aqui. Olha que legal, perceberam? Eu vou fazendo a massagem no pé do cliente e eu vou falando, ó, aqui estou fazendo tal coisa, aqui estou fazendo a sua coluna, ou estou fazendo a cabeça, ou estou fazendo a líquida, lá, o cliente, ele vem com a gente, ele começa a perceber, ele começa a sentir no seu corpo as reações acontecendo. E a cliente nessa hora foi fantástica, que eu estava fazendo ali a área da lombar e ela falou, nossa, parece que eu estou sentindo mesmo que você está mexendo na minha coluna. Da coluna aqui. Ah, muito bom. Dá para sentir. Isso. Aqui a região sacro, aqui embaixo, sacro, e a pontinha aqui é o cóccix, tá? Ah, tá. Aqui em cima onde é o osso, eu estou massageando a partir do osso da coluna. E aqui onde é mais molinho aqui, é a parte dos nervinhos, o tendão da coluna. Outro detalhe extremamente importante, sempre, olha, anota aí, você está anotando? Então, começa a anotar agora, se você não estava anotando, então anota. Ó, já vou até falar para você, dá uma curtida no vídeo, né? Acho que esse vídeo está bem legal. Dá uma curtida no vídeo, se inscreve aqui no canal, se você não está inscrito ainda, clica nas notificações para você poder receber mais vídeos interessantes como esse. Eu dei a dica nesse momento da coluna, que quando você está fazendo a massagem, você está sentindo, você está passando o seu dedo em cima do osso, você está massageando o osso da coluna. Quando você massageia na parte mais molinha, na beirada do osso, você está trabalhando o quê? Você está trabalhando a carninha, eu brinco assim, né? A carninha, os nervinhos, os tendões daquele setor. No caso, como é a coluna, é a parte da carninha, nervinho, tendão, tudo aquilo que não é osso, que é a carninha da coluna. Você pode fazer assim com o seu dedo, fazendo deslizamento, você pode fazer assim com a sua mão, fazendo deslizamento, que também dá muito certo. Está bem? Isso. Agora, vamos fazer o lado de cá. O lado de fora aqui, era do ombro, aqui em cima. Ombro, bem descendo o braço, antebraço, a mão, a perna, a área do joelho e a área do pé aqui na pontinha. Então, descei tudo. Ombro, braço, mão, perna, joelho e pé. Você pode também fazer assim, já que a mão está cheia de creme, você pode deslizar. Apoia essa mão aqui, faz assim, essa é uma dica fantástica, fantástica, porque você apoia, apoia o pé com uma das mãos e com a outra mão, já que a mão está cheia de creme, você faz assim, você faz este movimento. Ah, professor, mas não é só com o dedo que se faz a massagem? Não, aproveite a sua mão inteira, seja criativo. Nosso método, você pode criar um movimento a mais, fazer algo diferente. O importante é você causar o deslizamento e estimular o ponto. O que eu estou fazendo? Estou fazendo assim, apoia a mão aqui, abraça o pé e faz aqui, empurra, tudo assim, ajuda muito a harmonizar todo o ponto, todo esse sistema que você já tinha feito a massagem. Está doendo? Legal. Está doendo, Diorinda? Não, mas eu estou sentindo essa coxa. De novo, ela está falando que está sentindo mexer o corpo. Está fazendo um sanduíche aqui no seu pé. É. Uma das mãos você apoia e a outra você aperta e desliza. Sim. Está gostoso? Está maravilha. Isso. Pronto. Sensação muito boa. Boa, né? Então, fiz os dedos, fiz a área plantar, fiz aqui a coluna, fiz a área externa do ombro, braço, perna, joelho, pé. Faltou fazer com a área de cima, o peito do pé. No peito do pé nós temos as mamas. E a gente mesmo pode fazer, né? Pode. Olha que boa ideia. Deixa eu fazer, deixa eu mostrar aqui a área das mamas aqui, olha. Olha lá. Aqui a área das mamas, a área do peito do pé, tá? Você pode fazer assim, bem de leve, tá? Bem de leve, estimular. Isso. Bora fazer aqui uma drenagem linfática. Pega os seus dedos assim, ó, ó. Vou fazer com a outra mão, ó. Fazer assim, pra cima. Nunca pra cá, sempre pra lá. Sempre pra cima. Isso. Pega uma caneleta aqui do dedo, ó. Tá lá, de levinho, tudo de levinho. Olha que legal. Tá gostoso, deu linda? Muito. Dá vontade de terminar aqui ou não? Nossa, que delícia. Dá vontade que eu pare aqui ou que eu continue? Continue. Continue. Então, tá vendo? É uma provocação que a gente faz com o cliente. Dá vontade que eu pare de fazer a massagem? Ela fala que não, não dá vontade que pare a massagem. Dá vontade que continue. Então, eu sei que o cliente tá gostando, eu sei que o cliente tá interagindo, mas por que que eu pergunto? Porque é importante essa interação. Você conquistar cada vez mais a confiança do cliente e o cliente perceber que você tá interessado nele, no caso dele. Você tá interessado e fazendo com carinho, com atenção, com apreço, né? Ficando bem tranquilo. Lembrando, tudo isso você aprende com muito detalhe durante as aulas dos nossos cursos. Tá vendo? Eu quero que eu continue. Uma dica também, você pode pegar, apoia o pé aqui embaixo com uma das mãos e faz assim, ó. Ah, tá. Ó, ó. Faz um sanduíche assim, ó. Eu vou ficar de pé pra mostrar melhor. Ó, faz assim. Pode fazer, pega tudo já. Isso. Ó, assim a gente tá abraçando o pé. Tudo bem? Sim. Isso. E aqui embaixo, aqui, ó, tô pegando os dois lados do pé. Do lado aqui e do lado de dentro. Essa região, assim, que a gente pega assim, dando esse bliscão aqui, ó, entre os tornozelos, aqui do lado de fora é a parte dos ovários. Ah. A parte de dentro é a parte do útero. Sim. E aí, a gente vai fazendo todo esse movimento aqui, ó, vai trabalhando toda a área reprodutiva, a área da sexualidade, libido, pra quem quer melhorar libido, dá pra melhorar tudo aqui, ó. Sim. Mulher, quem gravitar, tá tendo algum probleminha e tal, aqui ajuda bastante, ó. Estimula bem. Fantástico, né? Essa região que a gente pega o pé dessa forma é a área reprodutora, né? Reprodutora nossa do ser humano. Então, vamos lá. Para as mulheres, para vocês que não puderam ver o outro lado, ó, tem o tornozelo aqui e o calcanhar, tá? A face onde é o dedão. E a face externa, essa parte que mostra no vídeo, tem o tornozelo, calcanhar. Meio do caminho é um ponto do lado de dentro, meio do caminho, outro ponto. É, eu sempre brinco, eu pego, é como se você pegar o pé assim, ó, tá? Então, para as mulheres, esse ponto aqui é o útero, o lado de fora aqui é o ovário. Se você for trabalhar com homens, a parte de dentro aqui é a próstata. Para homens, a parte de fora aqui são os testículos. E à medida que a gente vai trabalhando tudo aqui, ó, envolve tudo e traz até aqui onde tem o tendão de Aquiles, tudo aqui é a área, todos os órgãos da área da sexualidade. Você vai trabalhar toda essa região aqui e, obviamente, dica para as mulheres, tá aí com cólica menstrual. Onde vai trabalhar, professor? É aqui, ó, né? Útero, ovários, trompas, trabalha tudo aqui, ó. E libido, ajuda, ajuda. Tá com uma certa frigidez na relação. Se fizer a massagem aqui, vai ajudar, vai estimular? Sim. Vai estimular tanto para homem quanto para mulher. e também vai ajudar bastante para a questão da fertilidade, né? Mulheres que querem engravidar, não têm conseguido, tal. Se você trabalhar bem, trabalhar nessa região. E é um processo... É um... Para a fertilidade, eu vou dar uma dica para vocês. Para ajudar a mulher a engravidar, tal, você vai precisar trabalhar com a mulher pelo menos durante um mês e meio. Por quê, professor? Porque, ó, a mulher, ela tem o seu ciclo, né? O seu ciclo menstrual, o ciclo seu reprodutivo, né? Esse ciclo da mulher que a gente sabe que é uma vez por mês. Então, minimamente, você tem que pegar um ciclo inteiro. Então, se você pegar, fazer um tratamento, estipular um tratamento para 40 dias, para 45 dias, você vai estar com o seu tratamento pegando todo o seu ciclo mensal, todo o seu ciclo da parte da reprodução, da parte da menstruação. Então, você vai estar estimulando. e aí trabalhando com a mulher, eventualmente, se precisar também trabalhar com o homem, com o casal, já que você está buscando a questão da fertilidade. Por isso, é importante saber se ela que traz uma questão orgânica, né? Que não esteja legal para a reprodução, ou é o esposo, ou os dois, ou de repente não é ninguém. Como assim, professor? Quantos casos você já sabe aí que a mulher foi lá, fez vários exames, e ela não consegue engravidar. Mas nos exames dela dá tudo bem. O seu sistema, seu órgão, seu corpo, trompa, tal, útero, está tudo certinho e não acontece. Aí vai o marido, faz os seus exames, faz espermograma, coisa e tal, e dá tudo bem. Mas por que que não acontece? O casal mantém relação durante todo o ciclo de ovulação da mulher e não acontece a fecundação do óvulo. Mas por que que tudo isso acontece? Existem coisas a mais que a gente ensina para vocês. Toda uma higienização mental, pensamentos que muitas das vezes estão confusos dentro da mulher, dentro do homem, dentro da relação dos dois, que não faz que ocorra a fecundação do óvulo. Nossa, é muito profundo isso, professor. É muito profundo. Este assunto em específico que eu estou trazendo para você, dentro da estrutura dos nossos cursos, você vai ver que este assunto ele está bem, obviamente, ele está bem ligado ao MDF, que é o módulo das dores físicas, é o módulo mais orgânico, é o módulo mais do corpo, da questão física. Depois, a questão emocional, como que a sua cliente está? Como que a cabeça da sua cliente está? Como que o seu sistema orgânico está? de repente, o útero, o ovário, o trompa está tudo bem, mas ela tem uma retenção, uma coisa que ela segura muito. De repente, ela tem o intestino muito preso, de repente, ela não toma água, então, o seu corpo está contaminado, o seu corpo não está vibrando uma energia muito positiva, está vibrando uma energia mais suja, mais densa, porque não funciona direito o intestino. Ah, então, se o intestino começar a melhorar melhor, tem a tendência de facilitar a gestação? Tem a tendência, sim, porque o corpo higienizado fica mais fácil acontecer. Eu tenho casos que aconteceram já, tem casos no nosso espaço terapêutico que a gente já ajudou o casal a ter o seu filho e a gente já tem casos de sucesso no nosso espaço terapêutico, por quê? Porque eu estudo o cliente, o cliente chegou com a queixa, quem quer engravidar, não consegue, por que não consegue? O que está acontecendo? Qual o problema efetivo da mulher? Qual o problema efetivo do homem? Qual o problema efetivo do casal? Qual o padrão vibracional que o casal está vivenciando? Se está um padrão vibracional muito denso, fica difícil ocorrer a fecundação do óvulo. Dica especial para vocês e tudo isso depois o assunto todo vai lá para a essência do ser. Como eu falei, começa com o MDF, ele avança nas questões emocionais no MAG, que é um dos nossos cursos, e depois com mais profundidade ainda lá na essência do ser. A gente tem todos esses assuntos que a gente trata pontualmente dentro de toda a estrutura dos nossos cursos. Vamos seguir em frente. Tá bom? Nossa, que venda boa. É isso. Agora vamos trabalhar um pouquinho a panturrilha dela. Então, a panturrilha, como é uma área extensa, a gente vai colocar um pouquinho mais de creme, tá? Esquenta de novo o creme. Só um detalhe, perceberam o tantico de creme que eu coloquei na minha mão? É um pouquinho só de creme. Você vê, eu coloquei, é a terceira vez que eu coloco creme na minha mão. Ou seja, é pouquinho material que você usa para exercer a reflexologia podal. O custo operacional de você fazer a massagem é desse tamanhozinho. Seria quase irrisório. Quase incalculável de pequeno que ele é. E não vai colocar sua mão gelada na perna da dor do cliente, na panturrilha. Vou puxar um pouquinho aqui. Vou trazer a imagem para cá. Isso. Eu vou ficar de pé. vou pegar por baixo aqui. Relaxa a perna. Solta a perna na minha mão. Deixa o peso na minha mão. Isso. Todo o peso na minha mão. Eu estou pegando por baixo a perna dela aqui. Fazendo leves apalpamentos. Tá? Com todos os dedos. Todos os dedos e trazendo. Trazendo. Posso fazer assim também. Sempre de leve. Pego lá. Bem aqui na dobra da perna, do joelho. né? Vem trazendo. Posso inverter de mão. Pego aqui. Quem tem problema de facite plantar, esporão de calcânio, isso aqui ajuda muito. Legal. Bacana essa parte que eu estou explicando aí. Quem tem queixas de esporão de calcânio, reclamações da facite plantar, trabalhar a panturrilha é essencial. É indispensável. Porque existe toda uma ligação de nervos, músculos, tendões que vêm aqui da panturrilha e se instalam, né? Se instalam aqui na área da face plantar, né? Na área da sola do pé. Vamos falar assim mais claramente. Traz pra cá. Nossa. Lindo, monstro. Acho que eu aprendi até. Viu? Fácil. Eu vou fazer em casa no seu filho. Ah, agora eu vou puxar um pouquinho a calça dela pra mantê-la quentinha. Uhum. Pronto. Agora dá uns tapinhas pra terminar o pé. Uhum. Pra terminar esse pé aqui. Dói? Nada. Mas é muito bom. Ó, pessoal. Se não. É. Não dói. E escuta aí, tá estralando? Ó. Um estralinho gostoso. Dói? Agora faz assim, ó. Cachorrinho feliz. Olha a pontinha do pé dela. Parece o rabinho do cachorro banana. Uhum. E olha toda a perna dela como ocorre essa movimentação. Deixa eu olhar aqui a câmera. Olhem a perna dela. Ó. Mexe a perna até lá em cima. E o rabinho do cachorro fica abanando. Faz assim, ó. Deixa eu parar aqui. Então, quando você faz esse movimento aqui, ó. Pega a sua mão pra cima. A minha mão, olha, trabalha assim, ó. Ó. A minha mão trabalha desse jeito. Conforme eu faço isso aqui, ó. O pé, por consequência, faz isso. Ó. Olha a pontinha do pé. Deixa eu ver se ele não vai cair aqui na minha mão. Ó. Tá vendo? Eu faço isso, ó. A pontinha do pé parece o rabinho de um cachorro banana. E conforme você pega o sincronismo, você faz assim, ó. Você percebe que toda a perna do cliente mexe até ali na região do fêmur. Lá na parte mais alta da coxa. Isso é importante pra quê? Pra distribuir toda essa energia que você manipulou do pé, ela começa a distribuir de uma forma mais homogênea durante, dentro de todo o sistema do cliente. Bom, assim terminou esse pé. Como que tá esse pé, Deolinda? Tá ótimo. Tá ótimo? Maravilhoso. E o outro pé, como que tá? O outro tá parado. Não tô entendendo muita coisa, né? É. Então é bem assim, ó. Essa é uma dica de ouro pra você também. Quando você terminar um pé do cliente, no caso, você faz primeiro o pé direito, você pergunta pro seu cliente, Cliente, como que tá esse pé aqui? Tá legal? Como que tá? O cliente vai falar, Nossa, esse pé tá gostoso. Nossa, esse pé tá levinho. Nossa, que maravilha. Não tô nem sentindo o meu pé. É sempre assim. Todo mundo responde desse jeito. Mas, professor, o senhor sabe que ela vai responder isso? Por que que o senhor pergunta? De novo, é importante você interagir com o seu cliente. Você interagindo com o seu cliente, o seu cliente vai tomando mais consciência de que a reflexologia é muito boa pra ele e está levando benefício pra ele. E aí eu pergunto, como que tá o pé esquerdo? Ela fala que o pé esquerdo tá esquisito, né? Tá aquela coisa. Ou seja, tem gente que fala que o pé esquerdo tá pesado, tá isso, tá aquilo. Ou seja, o cliente, ele tá pedindo pra você fazer a massagem no pé esquerdo. Se você chegar na terapia e obter essas respostas, quer dizer que você está acertando. Então, parabéns pra você. Tudo isso com muito detalhe dentro de todos os nossos cursos. está querendo massagem em outro? Quem vai ter lá. Quer também? Ficou no pé. Então, tá bom. Então, vamos fazer a massagem no outro pé agora. E como quer? Tá vendo o que ela falou? Deixa um pouquinho a calça aqui. Deixa um pouquinho. Tá ótimo. Relaxa a perna. Vamos fazer agora a massagem no pé esquerdo. Vou pedir licença. Coloca a perna um pouquinho. Não, não, não. Só coloca a perna um pouquinho pra cá. Passa a perna um pouquinho pra cá. Pronto. Só pra gente poder mostrar um pouquinho mais. Isso. Fecha um pouquinho. Mas é boa, hein? Nossa. Deixa eu ver. Isso, tá aqui. O pezinho tá aqui. Isso aqui é o pé esquerdo agora. Vamos trabalhar o pé esquerdo, tá? Então, vamos passar o creminho na mão. De novo, o creme tá gelado. Temos que aquecer o creme na mão. Senão vai ficar ruim. Ó, já tá quentinho. Mais um pouquinho. Agora, chegando no inverno, tem que estar bem quentinho. Coloca a mão. Tá quase bom. Eu sinto que o pé dela tá quente. Se eu tô sentindo o pé dela quente, é porque minha mão tá fria. Ó, aqueci. Agora tá legal. Agora eu tô sentindo que o pé dela tá quente. Isso. Então, eu não tô sentindo mais choque térmico. Ela também não vai sentir choque térmico. Ó. Eu falei ali que eu tô sentindo que o pé dela tá quente. Na verdade, eu tava sentindo que o pé dela tava um pouquinho mais frio que a minha mão. A minha mão, eu tava sentindo que a minha mão estava aquecendo o pé dela. Eu senti que, na verdade, que o pé dela, eu senti um friozinho. é que eu inverti na hora a gente tá gravando, né? Eu tinha que ter falado. Eu tô sentindo que agora que o seu pé tá menos quente que a minha mão. Ou seja, eu senti a temperatura mais fria no pé dela. Mas na hora ali na gravação eu falei que o pé dela tava mais quente. Eu tava sentindo que a minha mão estava mais quente do que o pé dela. e o primeiro passo é distribuir todo o creme no pé do cliente. Até ficar tudo, até esse branquinho sumir, tá vendo? Ainda tem creme na minha mão. Dá pra ver o creme na minha mão. E dá pra ver o creme no pé dela. Então, ó, já tá sumindo. Isso. Então, esse momento que eu tô distribuindo o creme no pé, tô transferindo o creme da minha mão pro pé do cliente, é o momento também que eu tô fazendo já um aquecimento, né? Que a gente precisa aquecer o pé do cliente antes de propriamente começar a massagem. Então, esse momento de transferência do creme da mão para o pé é um momento de aquecimento e a reflexologia. Já vai acontecendo. Pronto. Todo o creme já tá no pé dela. O pé tá todo lisinho. Percebem uma coisa, eu não fico pegando o pé de pouquinho. Percebem? Eu não fico pegando o pé assim de pouquinho. Eu pego o pé pra valer mesmo, sabe? Pegue o pé pra valer mesmo, sabe? Não é apertar de doer, mas distribua, procura ter o máximo toque. Eu não sei se eu falei nesse vídeo, mas o que eu tô fazendo aí é uma técnica que a gente acabou aprimorando ao longo desse período que a gente passou de muita restrição, de máximo toque. Por quê? Porque a gente sentiu muita carência em todo esse momento de restrição que nós tivemos. então conforme você entrega mais toque para o seu cliente, quanto mais presente a sua mão está no pé do seu cliente, da sua cliente, mais a sua cliente ou o seu cliente se sente mais acolhido, sabe? Com mais atenção. Vamos seguir em frente aqui no vídeo. todo hidratado. Esse movimento já vai fazendo um aquecimento no pé, né? Pra lá, aquece pra lá, relaxa o pé, traz pra cá, leva pra lá um pouquinho, traz pra cá um pouquinho, isso. Rotaciona anti-horário, rotaciona no horário, anti-horário e horário. Pega nos dedos, anti-horário e horário. Outro dedo 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 anti-horário e horário. Então, detalhe, por que anti-horário e horário? Eu já expliquei pra vocês no começo. Nosso sistema, nosso corpo, ele trabalha no sentido horário. Nosso sistema, nossos chakras, né? Professor, que são chakras. Chakras são centros de força, núcleos de força que todos nós temos, que nós temos milhares de chakras pelo corpo. Tem aí pelo menos sete chakras, que são os maiores. Mas tem outros tantos, milhares de chakras espalhados pelo corpo todo e eles giram no sentido horário. É o sentido correto de girar. Então, eu não posso deixar o chakra, deixar o ponto que eu estou mexendo ali, trabalhando no sentido anti-horário. senão eu acabo descompensando ainda mais o cliente. É uma dica super importante pra você. De novo, tudo isso você encontra dentro dos nossos cursos. essa marquinha aqui que está aqui não é machucado, né? É só uma... Está machucadinho na lixa. É, mas será que ela fez um trabalho, mas não está lesionado, né? Não é um machucado aberto. Se fosse machucado aberto, não poderia estar manipulando, mas ficou só marcadinho aqui. Então, não tem problema de fazer a maçã. Acho que o problema foi, né? Isso. O pé já está aquecido, né? Vamos fazer o plexo solar. Aqui tem essa região e tem esse plexo aqui embaixo. Peguei aqui. Aí sempre dá pra sentir. Dá pra sentir, né? Dá. Viram uma coisa? Ela falou que nesse ponto dá pra sentir. No pé direito, o plexo solar dela já não tinha doído. Ela já não tinha sentido. E no pé esquerdo, ela já sentiu o plexo solar. Por que que ela sentiu dor no pé esquerdo, né? Dorzinha no pé esquerdo e não sentiu dorzinha no pé direito? Porque normalmente, nossos clientes terão mais sensibilidade no pé esquerdo. Por que, professor? Porque o nosso pé esquerdo é o nosso lado emocional. Ah! Então, por isso que eu começo no pé direito? Sim! Porque quando você começa no pé direito, o seu lado direito do corpo já recebeu um alívio. e agora você fazendo a massagem no pé esquerdo, o alívio vai ser distribuído por totalidade dentro do corpo. Se você começa a fazer a massagem primeiro no pé esquerdo, o cliente vai ter a dorzinha no plexo solar. Como você não fez a massagem no pé direito ainda, existe a tendência de causar uma certa desarmonia no corpo. Por que, professor? Porque se você não deu um alento para uma parte do corpo ainda, e você já começou a trabalhar em uma parte emocional, o seu cliente vai ficar completamente descompensado, completamente descompensada, podendo ocasionar choro. Um choro que o cliente não sabe de onde vem. Não sabe porque está chorando, mas vem um choro, vem uma vontade de chorar. Então, quando, de novo, é importante fazer a massagem primeiro no pé direito, para depois você fazer a massagem no pé esquerdo, para que o seu lado esquerdo agora, se ele buscar alguma ajuda, ele vai encontrar essa ajuda no lado direito do corpo. Sendo que se não tivesse feito isso, o corpo ficaria totalmente sujeito às bagunças energéticas que podem estar ocorrendo. Então, sempre começar a massagem pelo pé direito. Lembrando que esse atendimento aqui é um atendimento que eu estou fazendo aqui em Sorocaba, não é um atendimento voluntário, é um voluntariado aqui no Centro Olístico Pleiades, o pessoal aqui. Tudo bem, Deolinda? Tudo bem. É. Está joia. Está bem? Bem. Jóia. Mais um pouquinho. Está bem? Não está dando nada. Está melhorando. Isso. Aqui você pode receber atendimento gratuito e você também pode colaborar com a casa, os atendimentos aqui. Você mexe aí e vai lá no dedão, que é engraçado, né? Isso. O ambato é lá no dedão. Aham. Aí. A casa aqui cobra um valor simbólico para você poder colaborar com a manutenção da casa, né? Tem energia elétrica, tem uma série de coisas aqui. Então, é um valor simbólico que fica para a casa para a manutenção. Então, Luiz, eu preciso perguntar para o personagem, se é cada... Cada sessão. Cada sessão é o pago ou é dos três? Não é isso? O valor é dos três? É de cada sessão. Acho que cada, né? É, de cada sessão. Então, na casa que a gente trabalha, no Centro Lisco Fletes, aqui em Sorocaba, os atendimentos estão sendo cobrados. É um valor simbólico para ajudar na manutenção da casa. O valor que é cobrado não fica nada comigo. Todo 100% do valor é destinado à manutenção. A casa tem energia elétrica, tem água, tem produto de limpeza, tem a faxineira que vai limpar a casa, enfim, tem todo... Todo mundo sabe que custa uma casa algo aberto, recebendo visitas o tempo todo, o lençol aí da maca, né? Toda a estrutura usou, manda tudo para lavar, enfim, existe custo. Então, a casa cobra um valor simbólico de cada sessão, justamente para ajudar no custeio da manutenção da casa para que esse trabalho não pare. Então, o valor para a manutenção da casa. A casa tem luz, água, telefone, internet, tem os materiais, toalha, lençol, e tudo isso para manter a ordem de custo. E o trabalho é o melhor ainda que tem que ajudar, né? E aqui nós, trabalhadores da casa, a gente vem voluntário, né? Do valor que é cobrado, nada vem para mim. Realmente é um trabalho voluntário. Se a pessoa pode pagar, ótimo. Se não pode, vem que você não vai ficar sem atendimento. Mas se puder colaborar, é uma mão de duas vias, todo mundo se ajudando. Sim. Olha, estou massageando a ponta do dedo. A outra ponta do dedo. Tudo bem, Deolinda? Tudo bem. A outra pontinha do dedo. Tudo bem? A outra pontinha do dedo. Tudo bem? Está vendo, pessoal? Estou sempre conversando com o cliente. É isso que eu sempre falo com vocês. Sempre conversa com o seu cliente. Debaixo do dedinho, que é o ouvido, sinos e nariz. Tudo bem? Está, tudo bem. Isso. O outro dedo, que também era de ouvido, sinos e nariz. Tudo bem? Aí se alguém tem interesse, eu já aproveito. Isso. Está ótimo. Está joia. Beleza. O outro dedo aqui, o dedo do meio, que é o olho, a visão. Tudo bem, Deolinda? Está bem. Tudo bem. O outro dedo também. Está? E o dedão, que tem a gargantinha do dedão, que tem a nossa garganta. Relaxa o pezinho. Isso. Relaxa o pezinho. Relaxa o pezinho. Isso. 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 Perceberam o que eu fiz no pezinho dela, pessoal? Eu percebi que o pé dela começou a ficar duro, ficar rígido. A perna tem... Às vezes o cliente quer ajudar a gente e deixa o pé duro, né? É uma reação natural do corpo. Então, quando o cliente ficar com o pé duro, você dá um leve tapinha assim, sabe? Ó, relaxa, relaxa. Relaxa o pé, solta o pé, solta o pé. É um toque bem sutis, bem leves, bem leves. Aí o cliente já volta a soltar o pé e aí a gente segue com a massagem. Se o cliente fica com o pé duro, todo estímulo que eu estou dando ali, ele para ali. É um estímulo que está ali e não avança. Ele não dá o resultado que eu quero. Então, é importante que a todo momento que o pé do cliente esteja bem solto, quanto mais solto, quanto mais leve tiver o pé do cliente, mais resultados você vai entregar para ele ao final da terapia. Isso. Relaxa o dedo, está vendo o dedão? Tem uma gargantinha, tem uma dobrinha aqui no dedão, uma dobrinha. Essa dobrinha aqui é a nossa garganta. Então, a amígdala, a própria garganta em si, a tireoide, região da fala, está tudo aqui. E tudo em volta aqui do dedão. Imagina um anel no dedão, nessa região, é a área do tireoide, para tireoide também. Está bom? Vamos continuar descendo, fazer toda a área plantar. Aqui, esta região aqui, é a região do... Então, tudo aquilo que a gente fez no pé direito, agora eu estou replicando tudo o que eu fiz no pé direito, fazendo no pé esquerdo. Ou seja, o que eu estou fazendo? Aquilo que eu chamo, nos nossos cursos, do protocolo geral. Professor, o que é protocolo geral? O próprio nome diz. É geral, você vai massagear de forma igual. É geral, você vai massagear todo o pé. Todo o pé. É tanto aquilo que você fez no pé direito, quanto agora aquilo que você está fazendo no pé esquerdo. Você vai fazer geral. E isso já vai trazer para o cliente um alívio absurdo nas suas dores. E também um alívio muito interessante nas suas questões emocionais. Pulmão. Ó, pulmão. Tudo bem? Essa região aqui, ó, debaixo do dedão, é o coração. Tudo bem? Agora aqui, onde parar o dedo aqui, ó, debaixo aqui, ó, é o estômago. Estômago. Mais para o meio aqui, a suprarenal. Um pouquinho mais para dentro é o rim. Fiz o rim. Aqui embaixo é a bexiga. Que bexiga? Aqui é o rim. Aqui é a bexiga. Você faz o rim e leva o xixi do rim até a bexiga pelo ureté. E massageia a bexiga. Vou fazer de novo. Rim. O... Percebe esse movimento que eu estou fazendo? Que é o movimento de minhoca, né? Você pode pegar de cima para baixo mesmo. Como assim, professor? Movimento de minhoca? O que é isso, professor? É o jeito que a minhoquinha anda. A minhoquinha não anda assim, ó. Olha para mim aqui, ó. A minhoquinha não anda assim, aquele passinho de minhoca. Já viu minhoca andando? Um bichinho andando e anda de passinho. Minhoquinha, 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 minhoquinha. E vai parar lá. Bebexiga. Então, você fez o rim. Movimento de minhoca, 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 minhoca. E leva o xixi até o rim. Fica rápida para você. Isso tudo está dentro do nosso curso. Péter e bexiga. Nessa região aqui tem o braço. O braço só temos no pé esquerdo. Baço só no pé esquerdo. Só no pé esquerdo. O fígado só no direito. O braço só no esquerdo. Isso. Bem? Agora a parte branquinha do pé é o nosso intestino. O miolinho aqui. Quanto mais o miolinho é o intestino delgado. Ou o intestino fino. Sim. Isso. Isso aqui ajuda muito com o intestino travado. E a beirada disso tudo aqui, toda essa beirada aqui, é o intestino grosso e joga fora. Subiu, virou, desceu e jogou fora. Fazer o intestino funcionar. Subiu, virou, desceu e jogou fora. Perceberam esse movimento que eu faço? Isso aí é para fazer o intestino funcionar. Eu vou trabalhar aí. Estou trabalhando o intestino grosso. Você faz o movimento, subiu, virou, desceu e joga fora. E se joga fora pelo reto. Então, se liga nessa. Cliente, quando faz isso, quando você faz esse movimento de massagem com o seu cliente, e isso pode ajudar muito, muito mesmo o seu cliente ir no banheiro, fazer o número dois. Então, o banheiro, se você tem o seu espaço terapêutico, tem que estar ali nos trinques limpinhos, tudo certinho, porque se o seu cliente estiver com o intestino preso, ele muitas das vezes vai querer levantar, vai querer pedir para parar a terapia porque ele quer ir no banheiro. Mas, professor, é rápido assim? É rápido. Muito rápido. Então, já fica uma dica para você, uma dica a mais aí. O cliente está sentado na poltrona, está fazendo a massagem. Se você perceber qualquer... Olha para mim aqui. Eu estou aqui recebendo a massagem de você. Olha para mim. Se eu começar na cadeira. Olha o que eu estou fazendo aqui. Eu estava paradinho. Estava legal. Se eu começar a ficar assim na cadeira, se eu começar a me incomodar, se eu começar a virar para cá, para lá, para cá, tenha a percepção do seu cliente. Fala, nossa, meu cliente estava quietinho, ele começou a se mexer assim. Por quê? Porque alguma coisa está acontecendo. O que será que está acontecendo? O cliente está querendo ir no banheiro fazer o número 2 e ele está constrangido de falar para você que ele quer ir no banheiro fazer o número 2. Mas o que eu faço, professor? Fale para ele, se antecipe. Como assim? Pergunte ao seu cliente. E aí, tudo bem? Ele vai ficar meio assim. Pergunte a ele. Você quer ir ao banheiro? Ele vai olhar para você assustado. Como assim? Como você sabe que eu quero ir no banheiro? Porque aí você vai falar. Eu estou trabalhando aqui o seu intestino. Lembra no comecinho da terapia que eu anotei que você falou que você tem intestino preso? Que você tem intestino preguiçoso? Que faz dias que você não vai no banheiro? Então, eu anotei aqui na sua ficha. Estou pensando em você e eu estou trabalhando agora o seu intestino. Então, eu estou massageando justamente para liberar o seu intestino. Olha, não é que está funcionando. Eu estou com vontade no banheiro. Então, vai lá, vai lá. Mas, pode ir lá. Vai. Abaixa a poltrona, né? Tira o cliente da maca. Se está na maca ou na poltrona. Vai lá. Fique à vontade. Deixe o seu cliente super à vontade. Então, o seu banheiro tem que estar limpinho. Papel. Toalha. Sabonete. aquele cheirinho com bom ar. Por que, professor? Imagina. O cliente está com o intestino preso a dias. Imagine aquilo que for sair. Imagine o cheiro que vai ficar. Professor, o senhor fala umas coisas que ninguém fala. Mas é uma verdade. Vai ficar cheirando gostoso? Não vai ficar cheirando gostoso. Vai ficar terrível. E se você não tiver um desodorizador, um bom ar, um neutralizador do ar ali, vai ficar, o seu cliente vai ficar extremamente constrangido na hora que ele abrir a porta e aquele cheiro terrível invadir todo o seu espaço terapêutico. Imagine se você tem uma recepção lá e tem várias pessoas te esperando lá também. Imagina. Então, para não constranger o seu cliente e tudo ficar tudo bem, banheiro limpinho, papel, toalha, sabonete e o sprayzinho, o bom ar, né? Um blade, alguma coisa lá, um neutralizador de odores para na hora que o seu cliente abrir a porta, está tudo bem. Porque se ele abrir a porta e você não tem um sprayzinho para colocar ali, nossa, o seu cliente vai ficar constrangido, vai virar o caos. Então, dicas extras para vocês. Roberto, mas é até gozado você falar isso, mas é assim. Eu expliquei para vocês que dentro do curso nosso eu ensino vocês a fazer o simples, o prático e o objetivo. Mas o curso nosso não é só a reflexologia em si. Eu ensino você a fazer a gestão do seu negócio. Isso é gestão. Liberar o seu cliente para ir no banheiro e voltar, isso é gestão. Isso não é reflexologia propriamente dita. Mas eu penso, pô, ele vai lá, vai voltar. Vai estar esquisito aquele cheiro lá. ou não pode. Entendeu? Então, tudo isso você aprende aqui nos nossos cursos. Então, se você quiser fazer os nossos cursos, vem para cá. Mais uma vez. Subiu, virou, desceu e joga fora. Isso faz o intestino funcionar bem. Tá bom? Então, fizemos toda a área plantar. Vamos fazer agora a área da coluna. Aqui em cima é a coluna na parte mais alta da coluna, atrás do pescoço. Nessa região aqui, atrás do pescoço. Você apoia com um dos dedos ou faz um apoio assim. Coloquei meus dedos no vão do dedão. Que legal. Coloquei aqui, dei o apoio. Posso forçar. Tudo bem, Deolinda? Tudo bem. Não está doendo? Não. Agora vamos aqui, essa região aqui atrás do pescoço, bem aqui nas costas, na área das costas. tudo bem? Onde faz o arco aqui, ó, é a área da lombar. Ah, tá. Esse arco aqui é a lombar. E se eu tiver com dor na coluna, fazer essa massagem aí ajuda? Ajuda. Ajuda muito. Aqui a área sacra e a pontinha aqui é o cóccix. Você pegando aqui um pouquinho do lado de dentro, está pegando a carninha da coluna. Eu fiz até o uso da terapia para a coluna. Ó, vocês podem fazer um sanduíche do pé, apoia uma mão atrás e essa mão aqui, ó, você força. Sim. E ó, sim. Fazendo toda a área da coluna. Ó. Tá vendo o que eu estou fazendo aí? Ah, professor, não é só com o dedo que faz a massagem? Não, não é só com o dedo. Seja criativo. Eu libero vocês dentro do curso. Ah, eu vou fazer só com o dedo. Não. Seja criativo. Eu já liberei todos vocês que estão aí fazendo os cursos. Seja criativo, sabe? Movimente. Apoie a mão do jeito que eu estou fazendo ali no pé dela. Apoiou? E ó, faz assim, ó. A mão está cheia de creme, ó. Você faz esse movimento aqui, ó. Você distribui melhor o serviço que você está fazendo. Tudo isso está dentro do curso para você. Palma da mão. Com o canto aqui do lado da mão, ó. Ó. Toda a área da coluna. Ó, dando estímulo. Tudo aqui. Tudo bem, Deolinda? Tudo. Vamos fazer o lado de fora. O lado de fora aqui é o deitor. Aqui no canto do dedinho. Desse lado não vai dar para ver. Eu já fiz no pé direito que vocês já viram. Beliscando o cantinho do dedinho é o ombro. Descendo um pouquinho ao braço. Mais um pouquinho do antebraio. Vai lá. Até chegar na mão. Chegou na mão, mais um pouquinho é a perna. Passou da perna, mais um pouquinho é o joelho. E é bem esse joelho aí que está com problema. Isso. Estou fazendo fisioterapia. Deixa eu ver se eu consigo colocar a filmagem para mostrar para vocês. Vai mexer um pouquinho aqui. Acho que vai dar sim. Isso. Vai dar sim para mostrar aqui onde estou fazendo o joelho. só para ver aqui. Vamos ver. Opa. Deixa eu melhorar a minha cadeira aqui. Pronto. Aqui. Ah, já deu certo. Eu fiz o ombro. Legal. Perfeito. O braço e tal. Cheguei até a área da mão. Aqui é a perna. Aqui é a área do joelho. Bom detalhe para vocês. Aqui é o cóccix. Desculpa, cóccix não. Aqui é o pé. O cóccix é do outro lado. Aqui é o pé. Tudo bem? Agora essa região aqui. Região reprodutora. Aqui é ovário. O lado de dentro é útero. E tudo aqui é da libido, sexualidade, fertilidade. A gente ajuda muito. Tanto o homem quanto a mulher ajuda nessa parte. Sim. Bem? Agora vamos fazer aqui o peito do pé. Ó, o peito do pé. A área das mamas, dos seios. Ó. Fazer assim. Isso. Agora fazer uma drenagem linfática. Pega com os dedos assim, canaleta. Ó. Nas canaletas do dedo. sempre pra cima. Sempre pra cima. E sempre pra cima. Então, você pode também fazer assim. Ó. Com a mão levando pra cima. Faz um sanduíche do pé aqui, ó. Faz assim. Agora vamos fazer a panturrilha. Pra ajudar a gente por onde calcânio pra você te plantar. Peguei creme mais um pouquinho. Vamos aquecer o creme. Tá? Vai ser bem aquecido. Pra não dar choque térmico no corriente. Tá legal. Vou puxar um pouquinho mais aqui. Vou pegar. Deixa eu virar pra ela um pouquinho. Isso. Pegar aqui. Relaxa a perna na minha mão. Solta todo o peso dela. Isso. Solta todo o peso. Tudo. Isso. Relaxa. Isso. Pronto. Percebe, pessoal? O cliente precisa soltar o peso na mão. Às vezes o cliente fica com a perna dura querendo ajudar. A gente não tem que soltar o peso. Às vezes o cliente não quer soltar o peso. Mas é importante soltar o peso pra que a gente possa ter o toque e fazer o trabalho. Aí a perna solta. A perna relaxada. Aquilo que você fizer ali vai dar o estímulo que você quer pro seu cliente. Mais relaxado. Melhor. Aí você pega bem na dobra aqui do joelho. Aqui embaixo na patovilha. E vem tateando. Olha a minha mão. Olha a minha mão. Um detalhe, hein? Um detalhe. Tudo de leve. Dói alguma coisa. Deu linda? Ótimo, não me dói. Não dói nada? Não. Você pode trocar de mão. Mas eu senti no braço aqui já. É, o que você sentiu? Eu senti. O que você sentiu? Do pé. Do pé. Você sentiu coisa boa? Como que foi? Nossa. Isso. Relaxa de novo a perna. Sempre deixa a perna na minha mão. Isso. Ó. Vendo? Ó. Traz. Nossa. Boa, meu irmão. Isso. Pronto. Podemos terminar, Dio, linda? Muito bom. Gostou? Maravilha. Deixa eu puxar agora a sua perna. Maravilhoso. Isso. Relaxa a perna. A mão da perna. É. Agora vamos finalizar o pezinho, né? Isso. De dar uns tapinhos assim. Não. Deixa eu afastar um pouquinho mais aqui. Agora ficou melhor. Isso. De dar uns tapinhos assim. Escutem o tapinho. Dói, Dio, linda? Não. Não. Ó. Não. Os tapinhos ajudam a distribuir o que a gente fez. E fazem o cachorrinho feliz. Ó. Balança aqui. Olhem a perna dela. Vamos ver movimentar toda a perna dela. Ó. Fazendo o cachorrinho feliz. Isso. Toda a energia aqui começa a ser... Perceberam, pessoal? Conforme a gente faz o cachorrinho feliz, toda a perna... Cadê a minha cena? Toda a perna aqui em cima, aqui perto, onde tem aqui a parte do alto da coxa. Aqui o fêmur. Tudo aqui, ó. Tudo aqui é manipulado. Tudo aqui. A energia, ela acaba fluindo. E tudo aquilo que a gente fez, a energia vai e volta, vai e volta. Então, o cliente, nesse momento, ele sente um relaxamento. Sente uma coisa muito legal. Distribuída melhor. Podemos terminar? Sim. Pronto. Vamos terminar. Deixa eu só tirar a câmera daqui. E aí, eu já vou fazer uma finalização da filmagem. Tá aqui. Pronto. Deixa eu secar um pouquinho o pé. O pezinho dela ficou bastante úmido, né? Bastante com creme. Como eu já olhei que ela tá de sapatinho aberto, eu vou pegar um lencinho, tá? Deixa eu vir aqui. Vou pegar um lencinho e vou secar o pé dela, senão ela vai sair escorregando por aí. Então, não pode. Então, você pega e dá uma secada no pé do cliente. Tá vendo? É extremamente importante você ficar no detalhe. No detalhe com o seu cliente. Se o cliente estivesse de sapato... Tá vendo? Debaixo da mesa aqui. Se você olhar debaixo da mesa, tá o sapatinho dela. Ela tá com o sapatinho fechado, mas ela não tava de meia. Então, se ela sair... Se eu tivesse liberado ela e não tivesse tirado o excesso de creme que está no pé dela, ela poderia escorregar no sapatinho, poderia ter um tombo, um deslizamento aí, que isso é perigoso. Não pode. Na perna, eu não tirei o creme, porque o creme é hidratante e tá ajudando a hidratar a perna. Então, é importante você secar a área plantar. Se, porventura, a cliente tá de tênis, tênis fechado e de meia, eu tiro ali só o excesso do creme. Mas, eventualmente, nem o excesso do creme eu tiro, porque não vai precisar. Tá bom? Mas se a cliente tá de sandalinha aberta, um tênis aberto, não tá de meia, do jeito que a gente observou, olha o sapatinho dela debaixo da mesa. Ela não tava de meia. Corre o risco de escorregar se eu não tiro o excesso de creme. Então, é no detalhe. Essas coisas do detalhe, eu quero ensinar pra você, dentro dos nossos cursos, ter o máximo de atenção, carinho com o seu cliente e observar tudo. Tá tudo isso dentro dos nossos cursos. Pelo menos na área plantar, pra não escorregar no sapato, tá bom? Tá bom? Isso. Agora o outro pé pega mais um assim, ó. Tá? E vamos secar o outro pé. Lá na perna, a gente pode deixar o creme, que o creme tá lá. Ele é muito hidratante, né? Sim. Na área de cima do pé também, no dor, se a gente deixa, porque não tem problema. O problema é a área plantar, pra você não escorregar por aí. Eu gostaria que vocês pensassem uma coisa. Qual foi... Até que eu gostaria que você me respondesse aqui abaixo do vídeo. Qual foi o investimento que eu fiz aqui com essa cliente? Será que você consegue calcular em dinheiro quanto eu investi nessa cliente pra fazer esse atendimento? Em dinheiro? O que que eu usei com ela? Usei o creme, né? Eu usei o... Não. Primeiro eu usei o lencinho. Isso. Primeiro eu usei o lencinho pra higienizar o pé. Eu usei duas folhas de lencinho umedecido pra higienizar o pé dela. Apenas duas folhas. Creme. Eu usei uma vez, duas vezes, três vezes um pouquinho de creme no pé direito. E usei também... Não. E no pé esquerdo eu usei creme duas vezes. Eu usei cinco porçõezinhas de creme. E agora no final eu usei aí, acho que duas folhinhas de papel, de lencinho, né? Pra poder enxugar o pé da cliente. Foi esse o investimento que você vai usar para atender o seu cliente. Ou seja, na reflexologia, o investimento operacional do trabalho para atender um cliente é desse tamanhozinho. Dá pra buscar nos centavos quanto que é. Arrisco a dizer pra você que eu não gastei um real. Olha lá se eu gastei cinquenta centavos para atender essa cliente com material. É muito barato. Muito barato o custo operacional do cliente. E porventura, se você pega esse atendimento, é um atendimento, como eu falei pra vocês, é um atendimento voluntário. É um trabalho de voluntariado que eu faço toda quinta-feira, nesta casa. Mas se você for pensar, ah, eu vou fazer isso para eu trabalhar no seu espaço terapêutico, ou se você for começar a atender remunerado. Poxa, quanto que você gasta no seu investimento de trabalho? É muito pouco. Muito, muito, muito pouco. Vamos seguir em frente com o vídeo. Pronto. Nossa, que bom. Agora eu parto para a finalização do atendimento. Tudo bem? Tá melhor, tá? Ótimo. Nossa, que maravilha. Perceberam o que eu fiz? Eu já ajeitei o sapatinho dela. Viram ou não? Então, quem percebeu? Eu vi que o sapato dela estava virado para dentro. Eu já deixei o sapatinho no jeito, porque ela vai descer da maca, tem uma escadinha ali. Eu já virei o sapatinho para que ela possa descer com total segurança. E eu já fiquei de prontidão perto dela, para se eventualmente acontece alguma coisa que não está no programado. Então, toda atenção com o cliente máxima. Tudo isso você aprende nos nossos cursos. Tá? Mexe com tudo mesmo. Minha barriga é costa. É legal. Ai, coisa boa. É? Vamos terminar aqui. Deixa eu conversar com o pessoal aqui. Nossa. Você quer aparecer no filme? Ai. Não tem problema nessa de máscara, né? Não. Você quer aparecer? Ai, pode ser. Pode? Pode. Esse ai ai que ela está fazendo aí é um ai de gostoso, que ela estava se espreguiçando. Ai, ai. Nossa. Ela estava toda assim. Nossa. Parece que ela estava falando um ai ai de dor, mas era um ai ai de... Nossa, que gostoso. Estava toda levantando ali da maca, né? Vamos ver o que ela vai falar para nós. Gente, que coisa boa. Que coisa maravilhosa. Que legal. Quem puder aprender e passar para frente, será ótimo. Que bom. Então essa é a nossa cliente. Tive uma aula hoje. Tive uma aula. Relaxou, Deolinda? Relaxou bastante. Adorou? Muito. Muito. Muito, muito, muito. Você recomenda para as pessoas? Eu recomendo muito para todos. Que bom. Um beijo, pessoal. Um abraço a todos. E para quem gostou, curtiu, compartilhe o nosso vídeo. Um abraço. Deixa um comentário aqui abaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que legal, pessoal. Bacana. Adorei fazer esse atendimento. Que bacana. Sejam bem-vindos mais uma vez. E nós estamos aqui procurando ensinar cada vez mais a reflexologia para mais pessoas. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito. Se você quiser fazer os nossos cursos, na descrição aqui do vídeo tem o link para você clicar. No primeiro link na descrição aqui do vídeo também tem aí o link para você clicar e vir participar dos nossos cursos. Estamos aqui de braços abertos querendo ensinar cada vez mais a reflexologia para o maior número de pessoas possíveis. Para que muitos possam aliviar as dores de outros muitos. Porque tem muita gente com dor. E nós podemos, com as nossas mãos, aliviar as dores físicas e aliviar as dores emocionais de todos e todos e todos os nossos clientes que estão por aí necessitando. E para isso é necessário conhecimento. E eu estou aqui para entregar o conhecimento para vocês. Grande abraço, sucesso para você. E se você vir para a turma, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Quero que você aprenda tudo aquilo que eu sei e muito mais. Valeu? Até mais. Tchau, tchau.